As equipas de resgate em Brumadinho recuperaram já nove corpos após a ruptura da barragem da Mina da Vale, em Córrego do Feijão, na sexta-feira. Segundo o Governo do Estado Brasileiro de Minas Gerais, mais de 100 bombeiros procuram por mais de três centenas de pessoas que estão ainda desaparecidas. De acordo com a empresa mineradora, estariam no local 427 pessoas, 279 foram resgatadas com vida. A Vale informou que foi aberto um inquérito para apurar as causas da ruptura. A infraestrutura passou por uma inspeção da Agência Nacional de Águas há pouco mais de um mês. O relatório indicou que a barragem tinha um baixo risco de ruptura, mas um elevado potencial de danos.